Eu saberia que seria um jogador de futebol quando eu participei do meu primeiro campeonato paulista em 92, pelo Ituano, aí sim concretizando um sonho de infância que era se tornar um jogador profissional. Bom, o dia profissionalmente falando, o dia mais feliz da minha vida, graças a Deus tiveram alguns, quando eu ganhei a Copa do Mundo, em 2002, quando eu ganhei os títulos do brasileiro, quando eu também ganhei os títulos internacionais pelo São Paulo e também, até hoje, o único título aí da história do Middlesbrough. Não teve nenhum dia que o futebol partiu meu coração, acho que pelo contrário, eu tive muito mais êxitos e felicidades do que tristeza. Se eu pudesse mudar alguma coisa no futebol brasileiro, eu gostaria que todos os clubes tivessem um dono. Para mim, o futebol é minha vida, sempre foi minha vida, desde os seis anos de idade, eu correndo atrás de uma bola, correndo atrás do futebol, e hoje eu estou com 45 anos e isso não parou. Eu acho que o meu momento de maior orgulho foi quando eu consegui realizar meu sonho de me transformar num jogador de futebol profissional e ser um jogador de seleção brasileira também. Meu herói de infância, a gente falando de futebol, foi o Zico, que inspirou, acho que, muito da minha geração. Três palavras me definem? Baixinho, valente e perseverante. Se eu não fosse jogador de futebol, seria difícil, porque eu me dediquei a minha vida inteira, desde os seis anos, para se tornar um jogador profissional. Eu gostava muito de desenho, então, talvez fosse um desenhista se eu não conseguisse alcançar o meu objetivo. Meu maior arrependimento, eu digo arrependimento, talvez, de não ter a maturidade de, em 2000, não, em 97, não ter continuado no futebol inglês. Nada contra o Atlético de Madrid, pelo contrário, fui muito feliz na Espanha. Agradeço muito ao Atlético e gostaria de ter jogado no Atlético, sim, talvez em outra época. Eu sempre peço muita saúde para a minha família. Eu acho que é sempre esse desejo que eu peço, porque aí, com saúde, a gente vai buscando o restante. A coisa que eu mais valorizo na vida é a família, é a união, eu acho que é a educação, eu acho que é uma das coisas que eu mais valorizo, sempre estarmos juntos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto